É da Xi'an? É da Xi'an, a bestia? É. Rita, manda-nos dar uma volta, Rita. Manda-nos dar uma volta. Anda, Rita. Ah, então... e ladra? Ou como é que é? Faz mais coisas? Uuuuh, que bravo. Anda, Rita. Oh, mora, é menino o dia de filho. Andai, Rita. Opa, pois, vejo este server, bro. Neste server, se morres a tiro, podes ser sobrevivido, às vezes. Morres a soco. Não podes ser sobrevivido, bro. Me perguntas porquê, mas... Mano... Acontece neste server. Ah, mas estou a menos dois, tá-se bem. Vou ser revivido. Hmm... 2020, Agosto. Acho que é Agosto de 2020, é Agosto. Estão a ver? Estão a ver, malta? Estão a ver, malta? Estão a ver o que é que eu digo? Nem carro tem. É o problema da nossa sociedade portuguesa. As pessoas falam mal. É que eu sou-vos muito sincero. Darmos opinião é uma coisa. Todos temos direito a dar opinião. Todos temos direito a dar opinião. Mas outra coisa é levar-nos a gerar ódio. Tal como esta pessoa aqui. Estão a ver, malta? Estava aqui a mandar... Chamaste? Chamei. Adoro. Olha... Buas, mano. Boas! Boas! Faz ouvir? Mano eu te ia ler a regra agora. Mano e a regra diz que é negócios legais. Não tem nada aqui em relação aos objetos. Espera aí, deixa-me que fique a dois segundos também, não? Claro. Dabas que te fosses foder. Por que tu queres dar amor? Por que é que tamo eu? Claro, claro. E tu tiveste uma atitude de merda com ele. E ele fodeu-te a boca. Oh, Nando, Nando, ela está a dizer que... Oh, Nando, só para perceber se eu estou a só ver isto sozinho, ela está a assumir que não perdeu a luta, já reparaste? Churadeira. É que ela foi vista em público por toda a gente a levar na boca. Churadeira. Mas quem é o árbitro? Ele andava lá a correr, é que eu lembro-me disso. Mas onde é que havia a regra que ele não sabia as que tinha? Sim, olha. Mete o rapaz no carro, vamos lá ao hospital, mete-o no carro. Mano, ele tem que ir ao hospital. Ele tem que ir ao hospital. Olha aí, meu, não dá tempo. Dá tempo, dá tempo, mete-o no carro. Entra, Nando, entra, Nando. Puta-se, mano. Cara, faz respiração. Entra no carro, caralho. Estou para lá ao hospital, anda, corre. Olha lá, olha lá. Estou para o meu carro. Calma, mano. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Eu vou-te buscar lá em cima. Está-se bem. Estou para o meu carro. Oh, você vai-me pôr-se nas portas das viaturas, amigo. Ah, meu Deus. O que aconteceu aqui? Oi amiguinho Mano, estás a usar aquela merda daquilo que eles chamam daquele bug Não tenho culpa dessa nem tenho nada a ver com a situação que se passou porque eu nem sei o motivo o carro dele te matou eu nem sei, eu estava do outro lado da cidade eu estava no Ferrari na altura estava com outro carro Está certo O rapaz, o Pedrinho, que está na sala de espera era o rapaz que estava comigo a fazer drift que eu estava a experimentar o carro do rapaz Maravilha Mais lindo que uma flor Ei, bora, entra aí, tudo bem Calma, Bruno, calma Rápido A porta está trancada, meu A porta está trancada Então, calma, calma Moça Calma, está trancada, não está trancada Não está nada Tem aqui os instrumentos todos Olha que eu até sou o cardíceiro, não é, ô Rulinha? É, ele quer ajudar para sentar Acho eu Queres sentado Nós estamos a chegar aqui Eles vão ser infelizes para chegar cá em baixo Vamos cá à porta Então, vamos descer três Opa Infelizmente, já sabes porque é que estás aqui, não é? Não, não Feliz Vitor e Geronho Como é que eles são, ô Geronho Pá, olha, entra aí, entra aí O gajo, não, não está aí, o gajo não está aí O gajo tem tipo uma máscara O gajo anda com a cara tapada, mano E sem camisola O gajo anda com a cara tapada e sem camisola Alguém entrou aqui para mudar a guita Quem é que entrou aqui no coiso para mudar a guita? De terras, obrigado, obrigado Oh Nando O que é que tu andas? E eu ando a ser perseguido Preciso, preciso, não preciso A ser perseguido por quem? Um gajo aqui, mantém na GP o gajo, bro